Para mim foi um crescimento muito grande, foi muito bom participar desse curso. A gente vê o engajamento da direção da empresa, dos gestores e consequentemente a união desses setores que acabam gerando uma unificação e a empresa caminhando por um caminho só. A gente teve um crescimento de 38% no último semestre, com metas batidas semestrais, trimestrais, mensalmente, através de acompanhamento e dos indicadores no geral que a empresa tem implementado após o sistema de trabalho de alta performance. É uma coisa que você vê na prática, não é muito conversação, você faz, você vê acontecer e acredita. É sempre, sempre de aproveitamento do curso, com um plano para executar já, esse plano de ação que a gente faz no final do GAP e super contente com o resultado e com o enriquecimento que tive. Quem não sabia gerir nada, hoje sai daqui com um plano montado para executar de uma nova empresa. É um curso que possa trazer muita capacitação para a gente e fazer com que você possa evoluir mais, crescer mais e fazer com que todas as empresas que você estiver trabalhando, você dê o seu melhor, você procure fazer com que a empresa cresça e que você seja o empreendedor daquela empresa. A gente vê, às vezes, o diretor com pensamento, o gestor com um e a equipe lá na base com o outro. E a empresa trouxe esse alinhamento nesse curso, então agregou muito. Só tenho a agradecer a todo esse tempo que eu convivei aqui com todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.